Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, o vídeo com título autoexplicativo aqui do canal. Como sempre, com apoio, suporte, parceria, patrocínio da Warren, como a gente pode ver no logo aí do lado, não vou apontar porque eu não lembro qual é o lado que fica o logo versus a forma que eu estou gravando, então eu prefiro não arriscar. Mas basicamente aqui embaixo na descrição a gente tem o link da Warren para poder abrir conta, especialmente esse começo de ano, para poder começar aí, para quem não está apto ainda, para quem é novo no canal, começar a fazer investimento. Então a gente tem ali a abertura de conta, toda a questão de fundo temático, o novo homebroker deles, que já não é mais tão novo, dado que a gente já está há algum tempo nisso, tem uns 4 meses aí, 3 meses, tá? E justamente eles devem vir aí com mais novidades no futuro próximo. De qualquer forma, gosto bastante da ideia do fundo de games com travamento cambial. E o que eu vejo, dado que a gente não teve aí, estamos com caixa zerado, o que eu vejo demais interessante nesse momento, com base no fechamento de 14 do 1, sexta-feira. E vale lembrar, nas análises de todas as operações, aqui embaixo na descrição, logo depois do link da Warren, começamos aí com o Burger King, a tese muito bem alinhada para a retomada, a gente tem uma continuidade da recuperação da economia presencial, e isso deve ajudar consideravelmente a operação. A gente vê uma prévia com a operação, o resultado da prévia operacional da Multiplan, que passou aí consideravelmente do pré-pandemia em 2019, batendo, inclusive, o recorde da operação. A gente tem aqui a operação do Burger King muito vinculada, assim como o Guararapes, que eu vou falar daqui a pouco, muito vinculada a Shopping Center. Isso deve ser justamente um indicativo de que nós estamos indo numa direção positiva para operações desse gênero. É a mogli, com preço também muito descontado, a tese continua alinhada, ainda não no break-even operacional, mas acho que justamente isso está alinhado com a precificação da operação. Acho que ainda assim, extremamente descontada, mas a gente tem o risco descontado desde a abertura do capital. Boa Vista, queda completamente justificável, operação muito positiva econômico-financeiramente, a tese muito alinhada justamente naquela transformação para uma operação de data analytics, de análise de dados. A MEGA, com a mudança de ticker, sempre bom lembrar nessas primeiras semanas, fusão da ômega geração com a ômega desenvolvimento, a tese vinculada ao setor de energia sustentável, acho que é algo bem relevante, que deve continuar relevante por muito tempo, que dá um espaço para essa operação correr, o desconto no preço sem qualquer justificativa. A meu ver, a gente teve uns resultados um pouco mais pressionados, especialmente por aquela questão de efeitos da crise hídrica, comercialização de energia, mas nada que de fato seja relevante, questões que devem ser recuperadas nos próximos trimestres, graças a justamente a gente ter aquilo ali pontualmente negativo no período, mas recuperável no médio e longo prazo, com o mesmo movimento. A Ocean Pact, sem qualquer racional para queda forte, a operação vem fazendo fortes investimentos em maquinário, no caso deles em embarcações, vem com uma taxa de ocupação de utilização muito positiva, se não me engano, próxima de 85%. Operacional financeiro positivo, explicado novamente na análise que está aqui embaixo, na descrição, então a tese continua muito alinhada, junto da Guararapes, que está bem posicionada para essa retomada da economia presencial, justamente um exemplo muito casado com o exemplo do Burger King, um em food service, o outro em moda, Guararapes aqui em moda, mas o preço, sem qualquer lógica, extremamente descontado, especialmente com essa proxy de multiplan, que a gente deve ver refletida também no resultado operacional da Guararapes. Banco do Brasil, preço como sempre extremamente descontado, resultados indo muito positivos, a gente deve ter mais um resultado positivo esse trimestre, eu não vejo racional para essa continuidade de queda de preços, por mais que tenha algum nível de ingerência governamental, não acho que é para tudo isso, nem para metade de tudo isso. Está a Multilaser, com a operação bem alinhada, o preço extremamente descontado, como todas aqui, a ideia é justamente falar que estão com o preço muito descontado, é que eu começo a ficar repetitivo com essa frase, mas é importante ressaltar, a operação com o estoque suficiente para justamente continuar operacionalmente sólida, com a possibilidade de ter mais uma vertente, que são contratos do governo ajudando, auxiliando no ganho da operação, a gente tem visto isso nos últimos resultados, que estão analisados aqui embaixo. A log muito vinculada à questão do e-commerce, que é muito positiva, então preço muito descasado do potencial de crescimento que a operação tem, especialmente com ela aumentando, ampliando o planejamento de investimento a cada, basicamente a cada trimestre, já estamos ali no 1.5, se não me engano, que eles esperam até 2024, de metros quadrados de ABL, de área bruta locável. Ultrapar, consideravelmente descontado, inúmeros rearranjos da operação, a gente está justamente esperando os próximos movimentos do uso desse alinhamento pós-venda de extra-farma, pós-venda de oxiteno, para justamente ver para onde eles vão com aquela operação, o que eles vão agregar, se vai ser gás natural, se vai ser algum tipo de outra operação já vinculada a outra gás, outra carga, o que é o resto do gênero, acho que tem tudo para ser bem positivo, confio bastante na gestão, tem feito um movimento bem interessante, bem consistente ali. NeoGrid, sem qualquer justificativa para derretida, a tese alinhada com foco em cadeia de suprimentos, cada vez mais eu vejo, escuto nos podcasts que eu vejo, operações tanto aqui no Brasil, quanto no exterior, cada vez mais prestando atenção nesse tipo de coisa, justamente para ficar o mais eficiente possível e evitar que aquilo ali seja um disruptor para as operações que eles têm. Fleury com a tese extremamente alinhada na ideia de virar um monostopshop de saúde, na live passada, dessa de sábado agora, que acabou atrasando ali, a gente teve justamente um comentário meu sobre isso, quando me perguntaram de AP Vida, eu acho que aqui é a forma de se expor à saúde nesse momento no que tem de Brasil, não por operações verticalizadas ali, como é o caso de AP Vida, Notre Dame e por aí vai. A Melnick, com preço extremamente descontado, assim como o MRV, que deve vir com um resultado bem interessante, e Cirela, que divulgou a prévia operacional, e eu achei extremamente alinhada, bem positiva. A gente tem ali algum retorno, mais ou menos, de vendas sobre oferta, redução na velocidade de vendas, por causa desse momento ainda turbulento de pandemia, mas não vejo propriamente como algo estruturalmente negativo para a operação, então acho que é mais um trimestre que não foi o mais brilhante do mundo, mas ainda assim deve ser bem positivo, o nível de vendas bem positivo, menores lançamentos, que devem ajudar justamente a não ficar carregado para aquele estoque de apartamentos e imóveis. A via abaixo de R$5,00, extremamente positivo, tranquilo com o andamento da operação, e não vejo propriamente o receio que se tem hoje em dia com a operação, há quatro, cinco trimestres que a gente vê o pessoal falando de competição, etc e tal, e ela vem ganhando mercado, vi alguns comentários sobre falência da empresa, não faz qualquer sentido, dado que a operação, se eu considerar ali duplicatas não descontadas, é caixa líquida, então não sei como é que você quebra, desculpa pelo trelinho aqui, eu não sei como é que você quebra com uma operação que é caixa líquida, mas novamente assim, não é a primeira vez que o mercado dá uma viajada nas coisas, então acho que esse é mais um caso aqui. Neoenergia, operação extremamente bem alinhada, ótima evolução com a SEB, compra que eles fizeram da operação de distribuição em Brasília, a gente vê uma continuidade dos investimentos e melhoria operacional, que obviamente é tudo que a gente quer em uma operação, seja ela qual for, para investimento. Mills, ativo com espaço e caixa para um crescimento mais agressivo, eles têm feito esse movimento, mas devemos ver mais disso, estrutura de capital bem estruturada e bem tranquila, com espaço para uma alavancagem maior, mesmo com o nível de juros que a gente tem hoje em dia, que diga de passagem, não vejo como estrutural, e o médio e longo prazo extremamente positivo e por último a gente tem Iguatemi, que volta a reforçar com a proxy do resultado da Multiplan, deve ter um resultado extremamente positivo se a gente pensar especialmente no caso de ser um mercado mais de nicho, um mercado mais de alta renda, onde tem uma perda menor de valor salarial, o dólar mais alto acaba afugentando esse tipo de comprador de ir para fora do país, então acaba ficando mais capital aqui para gasto e consumo nos shoppings do Iguatemi, mais do que isso a gente tem ali também o uso desse tipo de público do mercado financeiro que deve ter causado algum ganho nesse meio período, a gente viu justamente aquela retomada em cálculo ali, mais do que explica o porquê esse nicho aqui deve responder melhor, além disso, a empresa tem o Iguatemi 365 que está evoluindo e abrindo portas não só de negociação comercial com novas marcas, mas de uma nova fonte de renda ali, podendo atuar mais amplamente do que pura e simplesmente a gente na venda pelos shoppings, tendo um marketplace ali de luxo, vinculado a uma marca de luxo conhecida que é Iguatemi aqui no Brasil, eu acho bem positivo. Lembrando sempre o link da Warren aqui embaixo, abertura de conta, home broker novo, fundo de games com travamento cambial e novidades que a gente deve ver surgindo à medida que esse ano vai iniciando, nunca é um momento ruim para começar a investir, certo? O melhor momento era 10 anos atrás, mas o segundo melhor momento é agora, então é sempre uma coisa para você pensar aí, tá aí dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e amanhã, segunda-feira, duas horas direto de live, às 8 da noite, às 10 da noite aqui no canal, como sempre, a gente ali conversando, tirando dúvida e por aí vai. Valeu galera, grande abraço! e aí E aí